Olá pessoal, aqui é o Jailton e vamos continuar aqui a apresentação do nosso projeto ERP. Agora nós vamos apresentar para você o módulo de contas a pagar e a receber. Esse módulo de contas a pagar e receber, ele é responsável pela parte financeira, ou seja, pelo controle das vendas e também das compras. Quando a gente faz um pedido, significa que vai entrar dinheiro. Quando a gente faz uma compra, significa que vai sair dinheiro. Então quem vai fazer esse controle? Exatamente nesse módulo nós vamos entender como é que funciona aí essa questão de compras e recebimentos. Então vamos fazer o seguinte, no módulo passado, na explicação do módulo passado, nós havíamos feito, aqui ó, nós havíamos feito um pedido, nós havíamos feito um pedido, certo, cadê aqui? Um pedido, aqui, pedido, e esse pedido, ele estava pronto para entrega, lembra disso? Ah tá, ele não está pegando por causa da data. Eu vou mudar a data desse pedido, porque senão eu vou ter que ficar alterando aqui toda hora, por aí só onde está. Aqui ó, pessoal, vou mudar direto aqui a data do pedido, só para a gente, senão a gente não vai conseguir. Agora sim, ó, só vou ter a data aqui hoje. Pronto, está aqui. Bem, então nós tínhamos esse pedido aqui, e eu disse que ele estava pronto para entrega, né? Se ele está pronto para entrega, então vamos fazer a entrega. Só que eu disse que a gente ia fazer isso no módulo financeiro, então vamos lá, por quê? Vai acontecer algumas coisas aqui a mais. Então vamos para o módulo de contas a pagar e receber, e aqui também nós temos uma parte do pedido, que é exatamente aqui, ó, começa exatamente daqui, é como? Como você pode ver, esse projeto está todo interligado assim, é como se fosse uma série. que termina em um episódio, já vai para outro episódio, né? Clicou aqui, ó, então temos a mesma tela, está aqui ó, pedido, deixa eu ver se é exatamente isso, pedido pronto para entrega, é exatamente isso, já está mostrando aqui inclusive para nós. E aí, a gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer a entrega, vou clicar aqui e vou fazer a entrega. Só que essa entrega agora, além de modificação no estoque, ele também tem uma modificação no financeiro, e aqui nós temos algumas telas que apareceram, olha só. Então aqui nós temos a parte da entrega, ou seja, a parte da transportadora, aqui nós temos o status da entrega, ó, aguardando despacho, traz, o trânsito saiu para entrega ou entrega, como a gente vai fazer a entrega, o status vai ficar despachado. Aqui o código de rastreamento, aqui a gente vai colocar o frete, né, o seguro, o desconto e as despesas, isso aqui são os dados para nota fiscal, a gente vai ver o próximo modo, aqui são os dados do pagamento. Então, observa, aqui nós temos, ó, o valor do nosso pedido é de dois mil reais. Então você tem, pode parcelar, no caso, está errado, pode parcelar. Se você colocar aqui, ó, a vista, então significa que a primeira parcela vai ser da data de hoje, e aqui nós temos o valor da primeira parcela. Aqui não temos o dinheiro e aqui não temos nenhuma parcela. Se você colocar, por exemplo, eu posso parcelar assim, ó, vou parcelar mensalmente. Então se você clicar aqui, ó, ele já coloca aqui no mínimo dois, atualiza aqui para dois, coloca o dado da primeira parcela, vinte e quatro de cinco, e aqui ele coloca vinte e oito de quatro reais, e aqui ele coloca vinte e oito de cinco, ó, tá, coloca para o próximo meio. Aqui é o valor da primeira parcela, por quê? Como você dividiu, ele já dividiu aqui para você, ó, o valor total é esse, primeira parcela, demais parcela. Você pode colocar mais de uma parcela, né? Então, observa, aqui, ó, dividi em quatro parcelas de quinhentos. Então, aí você vai dizer, qual é a data da primeira parcela? A data da primeira parcela é hoje? Qual é o valor da primeira parcela? Isso por quê? Eu posso, por exemplo, ah, eu quero dividir em três vezes. Eu dou uma entrada de x e quero parcelar as outras em y. E aí você coloca qual é a data da primeira, das demais parcelas. Ou seja, vamos supor, aí você tem aqui também, ó, a opção de você fazer, ó, mensalmente, bimestalmente. Isso aqui tudo já está calculado, o sistema já calcula para a gente, tá? Então, finalmente, depois que você tem isso aqui, ah, sim, aqui tem a forma de pagamento. E aí, depois que você define tudo isso aí, a gente clica no botão finalizar. Só que ao clicar no botão finalizar, algumas coisas acontecem. Aquele negócio da mágica, né? Você clica no botão, mas internamente tem muitos processos que acontecem. Então, eu queria mostrar exatamente agora para você o que acontece quando se clica nesse botãozinho de finalizar. Só para você entender. A primeira coisa que acontece é que nós vamos alterar os dados de entrega na tabela de pedidos. Na tabela de pedido, nós não tínhamos os dados de entrega. O que são esses dados de entrega? Exatamente isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Qual é a transportadora? Os dados de entrega? O código de rastreamento? O valor do frete? O valor do seguro? Essas informações, se a gente colocá-las, elas vão, no caso, entrar na tabela de pedido. A outra coisa que acontece é que ele vai fazer a verificação se a primeira parcela é à vista. Porque se toda vez que tem alguma coisa à vista, significa que gera o quê? Gera caixa, gera lançamento. Porque se a primeira parcela for à vista, o sistema vai gerar um lançamento de pagamento. Ou seja, houve um pagamento nessa data. E aí por quê? Porque a primeira parcela é à vista. E o que acontece com as demais? Aí ele vai parcelar. Então, ele verifica... Aqui no caso eu só fiz repetir, né? Se sim, ele gera um lançamento de pagamento. Se não, ele gera uma conta a receber, tá? Ah, a primeira parcela não é à vista? Não. Então, ele vai gerar uma conta a receber na data X, onde tem lá a primeira parcela. Segundo. Verifica a quantidade de parcelas e gera contas a receber de acordo com a quantidade de parcelas. Aqui eu digitei errado também. Pronto. Então, ele vai verificar a quantidade de parcelas. E a partir dessa quantidade de parcelas, ele vai gerar contas a receber para cada uma dessas parcelas. Vamos lá. Outra coisa que ele faz. Ele atualiza o estoque reservado, subtraindo os itens atendidos. Você precisa estar acompanhando os outros vídeos para entender isso aqui. Quando nós fizemos o atendimento do pedido lá no módulo anterior, o sistema tirou do estoque atual e colocou no estoque reservado a quantidade desejada, não foi? Então, o que ele vai fazer agora? Essa quantidade reservada significa o seguinte. Esse valor existe no nosso estoque, mas ainda não foi utilizado. Está lá. Então, qualquer coisa. Se eu cancelar o pedido, se não deu certo, era só cancelar e volta para o estoque normal. Não é isso? Então, nesse caso aqui, quando nós atendermos o pedido, quando você atende o pedido, significa que você já entregou a mercadoria. Então, se você já entregou a mercadoria, sai a mercadoria do estoque, que é, no caso, o estoque reservado. Então, ele tira aquela quantidade do estoque reservado e atualiza o valor. Insere um lançamento na tabela de estoque de lançamento. Então, só aqui ele vai fazer o lançamento, porque a gente ainda não deu a saída do produto. Então, por isso que ele não vai fazer ainda esse lançamento. Exclui o item na tabela de reserva e muda o status do pedido para entrega. Então, isso tudo é o que vai acontecer. Então, vamos ver isso acontecendo agora na prática. Então, vamos fazer aqui, pessoal, o pagamento. Então, vamos lá. Nosso pagamento vai ser o seguinte. A transportadora, nós vamos colocar os correios. Aqui nós vamos colocar em despachado. O rastreamento, vamos colocar aqui qualquer coisa. Frete, vamos colocar zero por enquanto. Zero, zero, zero. Isso aqui são os dados de entrega. O pagamento, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos parcelar em quatro vezes. Aquela história. Um mais três, no caso, né? Sendo que a primeira parcela vai ser a vista. Observa que vai ser com a data de hoje, tá? Então, a primeira parcela sendo a vista, as demais, no caso, terão três outras parcelas que vão gerar uma conta a receber. Uma conta no dia 28 de 5, outra no dia 28 de 6 e 28 de 7, certo? No valor de quanto? No valor de 500 reais e a forma de pagamento foi o dinheiro. O valor total me dá, portanto, 2 mil reais. Então, eu vou clicar nesse botão. Só que antes de eu clicar, deixa eu só duplicar aqui para a gente visualizar algumas outras coisas. Então, por exemplo. Bem aqui, no módulo de aqui, nós temos aqui a opção de recebíveis. Eu vou clicar aqui e observa que não tem nada. Não tem nenhum recebível. Ou seja, não tem nenhuma conta a receber. Se você ver aqui também, no histórico, você vai perceber, no histórico, cadê? Ó, histórico financeiro, você vai perceber que também não recebemos nenhum valor de nada. Então, agora, eu vou clicar nesse botão e vamos ver o que acontece. Então, já está tudo certinho. Ficou aqui em finalizar. Beleza. Observa que ele mudou. Ele já mudou o status aqui para entregue, tá? Mudou o status para entregue. Vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui, ó. Se eu atualizar em contas a receber, quantos pagamentos tem que vir aqui para cá? Três pagamentos. Atualizando exatamente, ó. Um ano dia 28 de 4, aliás, 28 de 5, 28 de 6 e 28 de 7. Com a data de emissão, nesse valor, ó. No valor de 500 reais, 500 reais. Total, o valor a receber é 500 reais. Não recebemos nada, tal. E beleza. E aqui dá baixa. Tranquilo. Depois a gente trabalha isso aqui, tá? A outra coisa que foi gerada foi no financeiro, ó. No histórico financeiro, ó. Se eu atualizar aqui, ó. Observa aqui. Nós fizemos em quatro vezes, correto? Então, uma entrada, portanto, um pagamento, ó. O valor de 500 reais no tipo entrada. O pagamento do pedido número 3. Então, veja. Fizemos o lançamento do pagamento de número e aqui nós temos as contas a receber. Beleza? Então, o próximo passo agora é dar baixa. Então, chegou o mês, chegou a data, enfim. Aí agora a gente vai dar baixa, né? O que significa dar baixa? O cliente fez o pagamento, fez um depósito, enviou alguma forma. De alguma forma, o cliente fez o pagamento. Agora você precisa dizer para o sistema que esse pagamento foi feito exatamente para manter o controle das contas a pagar e receber, né? Então, você vai clicar aqui em dar baixa, por exemplo, nessa aqui, ó. Vamos clicar aqui, ó. Vou dar aqui um dar baixa. E aqui, ó. Simplesmente o que você tem? Você tem o recebível 1, tá? Que é a conta do 1. Aí tem os dados do pagamento. Qual é a forma de pagamento? Você pode definir qual foi o pagamento. O data da emissão você não tem como mexer. A data do vencimento também não. O saldo devedor é 500. E o valor, aqui você pode dar um desconto para ele, colocar um juros, um juros. Aqui é o valor a receber. No caso, não tem como eu mudar. Aliás, bem que até tem, né? Será que não era para ter, né? O valor a receber. E aqui, no caso, é o valor pago. Nesse caso, nessa primeira, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar a parcela inteira, ó. Então, eu tinha que pagar 500 e eu vou pagar 500. Nessa lista aqui, ó, são os valores que foram pagos para esse recebível aqui. Vou clicar em dar baixa, tá? Ó, dei baixa. O que aconteceu aqui, ó? Aqui, nessa primeira pagamento, ó, o valor era 500, correto? Agora, eu não tenho mais nada a receber. Recebido 500 em dinheiro e já foi quitado, certo? Se eu clicar aqui, ó, eu vou ver quais foram os pagamentos que foram feitos, beleza? Agora, olha só. Se você ver aqui no histórico de lançamentos, você vai perceber que já... Ó, tivemos aqui uma entrada de 500 reais e foi o pagamento da parcela 1, beleza? Agora, vamos imaginar o seguinte. Digamos que, para esse pagamento 2 aqui, vamos clicar aqui, ó. Digamos que eu estou devendo 500, mas eu não tenho todos os 500. Eu vou pagar só 100 reais. Então, você coloca 100 reais. Aqui, você pode até acrescentar uma nova data de vencimento. No caso, eu não fiz, mas você pode fazer. Simples demais. E aqui, no caso, eu vou pagar, ó, estava devendo quanto? Estava devendo 500, mas eu só vou pagar 100. Ah, eu só queria pagar 100 reais. Tem como? Tem como? Aí, clicou aqui e dá baixa. Veja, quando você pagou 100, significa que você está devendo quanto agora? Estou devendo 400. Exatamente o que o sistema fez, ó. O sistema disse que agora você está devendo 400. E foi recebido quanto? Foi recebido 100. Se você vir aqui no histórico, você vai perceber que, está aqui, ó. Foi dada a entrada no valor. Então, sempre que há movimentação financeira, essa movimentação vai lá para o nosso estoque financeiro. Ou para o nosso histórico financeiro. Vamos lá. E você clica novamente. E agora eu vou dar baixa, por exemplo, em mais 100. Acho que eu cliquei errado. Não era para ser isso aqui, não. Deixa eu ver. Ah, está certo. 400 mesmo. Estou devendo 400. Vou dar baixa em mais 100. Dá baixa aqui em mais 100. Quanto que eu estou devendo agora? Estou devendo 300. Por quê? Estava devendo 500. Eu recebi já 200. E estou devendo quanto? Estou devendo 300. Se você vir aqui novamente, ó. Ele vai montando aqui o histórico para a gente. Certo? Agora, vamos lá. Vamos pagar o resto. E observa que ainda está aí aberto. Porque não está... Não está... Não está quitado. Agora aqui, eu vou pagar o resto. Vou pagar aqui 300. Tá? E observa que aqui embaixo, ó. Você tem o histórico de todos os lançamentos que foram feitos para esse recebível. Assim, você tem como controlar, saber exatamente as datas de pagamento, todos os valores, tudo, tudo, tudo. Certo? Então, vamos aqui dar baixa. E aí, quando você finalmente dar baixa, aí fica quitado, ó. Agora não estou devendo mais nada. O pagamento ficou quitado. E o máximo que você pode fazer agora é visualizar aqui os pagamentos. Tá certo? No histórico, ele também mostra aqui para a gente. E assim, vai sendo adicionado no nosso histórico. Beleza? Então, como você vê, o nosso sistema, ele está todo interligado. Cada hora você faz uma coisa, mas depois vai se juntando e está todo interligado. E está organizado de uma forma que facilita o seu aprendizado. Então, no próximo módulo, nós vamos conhecer mais um outro módulo do nosso projeto RT. Então, vamos lá.